Música Passam pássaros e aviões e no chão os caminhões Passam o tempo as estações, passam nas dourinhas e verões Passem em casa, tô te esperando, tô te esperando Passem em casa, tô te esperando, tô te esperando Estou esperando visitar, tão impaciente e aflita Se você não passa no morro, eu quase morro, eu quase morro Estou implorando socorro, eu quase morro, eu quase morro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá Passam o mal nos meus lençóis, passe agora, passe em mim Um momento de carruçóis Passem em casa, tô te esperando, tô te esperando Passem em casa, tô te esperando, tô te esperando Estou esperando visitar, tão impaciente e aflita Se você não passa no morro, eu quase morro, eu quase morro Estou implorando socorro, eu quase morro, eu quase morro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que Passem em casa, tô te esperando, tô te esperando Passem em casa, tô te esperando, tô te esperando Estou esperando visitar, tão impaciente e aflita Se você não passa no morro, eu quase morro, eu quase morro Estou implorando socorro, eu quase morro, eu quase morro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que Passem em casa, tô te esperando, tô te esperando Passem em casa, tô te esperando, tô te esperando Estou esperando visitar Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro, eu quase morro, eu quase morro Estou implorando socorro, eu quase morro, eu quase morro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que La, 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 la A CIDADE NO BRASIL